Vamos avançar um pouco aqui, não vamos perder muito tempo na rua não, porque está perigoso ficar na rua, o tempo está fechando novamente, vamos fazer uma tomada aqui, os carros todos foram afetados pelas águas, vamos dar continuidade nessa tomada aqui, só para divulgar mesmo o que está acontecendo e vamos embora para casa, não tem condições de a gente ficar por aqui não, observe aqui. Perdoe os carros, você vê a altura, a altura que a água...